Eu sou Rosa Coimbra e venho do Polo ao Lão da Vida de Pera. Eu estou aqui hoje para fazer um bolo de chocolate, um bolo que é muito simples de fazer e é muito bom, porque toda a gente gosta do bolo. Costumo fazer muito para oferecer, familiares, até vizinhos, eu ofereço o bolo e toda a gente gosta imenso. Ora, eu vou bater 250 gramas de açúcar com 5 ovos inteiros. Já está. Portanto, vou bater com a batedeira até duplicar de volume. Então você já está usando a corteira da cola. O que aconteceu? Eu posso tirar a corteira daqui? Vamos lá! Agora eu vou bater comigo 2x5 toneladas. Agora eu vou bater comigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Agora vamos misturar o chocolate que já está derretido é um bocadinho calórico não é porque leva muita manteiga mas também não faz mal, o desenho e pano não faz mal. Tem que ser misturado aos poucos portanto com cuidado para não tirar o ar dos ovos Já está o esplato e a manteiga misturado nos ovos e no açúcar e a massa fica assim como vê é simples Tenho aqui o meu forno montada e forrada com papel vegetal e polvilhada de farinha Portanto aqui está a bola e agora vai ao forno a 200 graus 20 minutos 20 ou 25 mais ou menos depende do forno Pronto o bolo já cozeu é desenformado ainda um morno Mas tem que se deixar arrefecer completamente é polvilhado com cacau em pó Agora eu vou a altura boa para fazer este bolo na altura do Natal e do Ano Novo Vão ver que toda a gente gosta deste bolo e sirvam com gelado de paunilha ou a gosto mas eu gosto imenso é com gelado de paunilha Eu acho que fica muito bem há quem goste com gelado de libão Agora aqui é um bocadinho só para enfeitar Espero que gostem e experimentem vão ver que os vossos filhos e netos vão gostar Tchau 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 Tchau